Workshop Metas Milionárias. E aí, pessoal, será se esse curso é realmente bom? Será se vale a pena adquirir? Tô aqui exatamente pra tirar suas dúvidas em relação a isso. E eu sei que você que tá aqui certamente tá passando por essa fase difícil e chata da vida em que você faz vários planos, traça várias metas, mas não consegue concretizar nenhuma delas e acaba ficando muito frustrado. Eu sei como é que você tá se sentindo. E o curso Workshop Metas Milionárias, ele vem exatamente com a proposta de te ajudar a resolver todo esse problema. Então, eu vou contar aqui tudo que você precisa saber sobre ele e vou aproveitar esse vídeo também pra deixar um alerta muito importante pra quem tá aí interessado em fazer essa aquisição. Então, não sai desse vídeo, tá? Fica aqui até o final pra você não perder nenhuma informação. Ah, gente, antes que eu esqueça, eu vou aproveitar e já vou deixar logo aqui pra vocês o link do site oficial do Workshop Metas Milionárias. Vou colocar o link do site oficial aqui abaixo, ó, na descrição e vou deixar também fixado no primeiro comentário. E aí, vocês podem ir lá, né, no site oficial, dar lá uma conferida nas informações com mais calma depois. E vamos lá, né, pessoal? Pra quem ainda tem essa dúvida, pra começar, como é que realmente funciona esse treinamento? O que vocês realmente vão aprender com ele? Bom, pessoal, o treinamento, né, o curso Workshop Milionário, primeiramente, ele é 100% online. As aulas são aulas bem práticas, bem objetivas, tudo muito direto ao ponto. O Otávio Castanho, né, que é o mentor desse treinamento, ele é bem didático. E com ele, você vai aprender sobre programação neurolinguística e coach, que é o foco do curso. Você vai aprender técnicas pra acelerar, né, esse processo aí de realização das suas metas. E vai aprender ainda, gente, a destravar os bloqueios e crenças negativas que te impedem de alcançar os seus objetivos, que te impedem de chegar onde você quer chegar. E não é mágica, pessoal, são técnicas, tá? Você vai aprender a tirar todos os seus sonhos, todas as suas metas do papel e colocá-las todas em prática. É um treinamento incrível, que eu tenho certeza que vai te surpreender muito, tá, em relação aos resultados que você vai conseguir obter com ele. Só que, lembra que eu falei pra vocês que tinha um alerta pra deixar, né? Pois bem, caso vocês decidam, gente, aí fazer essa aquisição, muito cuidado com o site onde vocês vão tentar adquirir, tá? Vou deixando esse alerta aqui pra vocês, porque eu, por exemplo, já vi relatos, né, de pessoas que não se certificaram, que colocaram seus dados em sites não oficiais e que, infelizmente, acabaram sendo vítimas de golpes. Então, o Workshop Metas Milionárias, ele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido por lá. Então, é muito importante que, antes de adquirir, você se certifique, tá? Confira ali se tá adquirindo pelo site correto pra que corra tudo bem. E sem falar, gente, que adquirindo lá pelo site oficial, além da segurança, fora isso, você tem direito a vários outros benefícios. Sempre tem desconto por lá, tem direito a um suporte, né, especializado pra você ir tirando as suas dúvidas, tem garantia. Então, olha, é um treinamento, assim, extraordinário, tá? Eu, inclusive, já deixei, né, o link do site oficial aqui pra vocês. Tá logo aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. E eu peço, inclusive, que quem fizer essa aquisição, depois volte aqui e comente aqui, né, o que que tá achando. Compartilha aqui com a gente como é que tá sendo a sua experiência pra que a gente possa também ajudar outras pessoas. E caso vocês tenham aí alguma outra dúvida, caso tenha ficado qualquer dúvida, é só deixar aqui abaixo nos comentários também. Esse curso, gente, é um curso extraordinário e é um curso que realmente vai te ajudar a alcançar aí um novo nível, né, um outro nível da sua vida. Te ajudando aí nos quesitos profissionais, nos quesitos pessoais, nos quesitos acadêmicos. Enfim, independente de qual seja o seu objetivo, com certeza o curso, treinamento, workshop e metas milionárias vai te ajudar nesse processo. E, pessoal, essas aqui eram as informações que eu queria repassar pra vocês, tá? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!